Olá, saudações a todos e a todas, eu vim aqui tratar de um assunto que tem criado muita polêmica no meio ufológico e também diante daqueles que buscam suas pesquisas dentro da ufologia. Aztar-Sheran existe, o comando Aztar existe, a Terra foi criada com o propósito de abrigar seres imperfeitos e ajudar no processo evolutivo desses seres. Então a Terra é um planeta escola, é um planeta laboratório, é um planeta experiência, é um planeta prisão, isso depende muito do karma de cada um. E aqui aportaram seres de vários mundos, de vários outros planetas, não só de capela como algumas instituições religiosas da firma, mas também de vários outros planetas. E se esses seres vieram para um planeta escola, escola para um planeta prisão, é porque no mundo onde eles viviam, eles não tinham condições de crescer e evoluir. mas acontece que esses seres mais antigos e mais astutos, durante o passar do tempo eles foram foram adquirindo uma tecnologia em diferentes planos, em diferentes dimensões. Aconteceu também invasões, invasões a Terra é protegida, a Terra lá tem um cinturão de defesa natural, mas de acordo com a frequência vibratória da humanidade. Esses seres conseguiram ter acesso ao planeta, justamente por conta da energia bélica da própria humanidade, atraiu esses seres para cá. Nada acontece por acaso, nada acontece sem motivo e sem significado. Então, dentre esses seres que aportaram no planeta, existem seres que são físicos também, mas de uma outra dimensão, de uma dimensão diferente da nossa. Seres mais antigos, que vieram de mundos mais antigos, então perderam, alguns deles perderam seus planetas, porque destruíram, porque levaram através de guerra, através de combate, perderam seus planetas por conta do mesmo, da mesma situação que nós estamos fazendo com a Terra, sugaram tanto que o planeta perdeu a sustentação. Então, existem seres de diversos aspectos, de diversas formas que aportaram por aqui. E muitos desses seres vêm exercido domínio. Alguns deles, sim, são de origem reptilianas, outros são de origem infelinas, incetóides e de tantos outros. E não importa, verdadeiramente não importa a origem, de que forma um ser evoluiu. Não importa porque a essência espiritual, ela é mais forte que tudo, ela é mais forte que ela sobrevive ao corpo físico. Então, a essência espiritual é o que determina o caráter, o que determina o aspecto emocional, o aspecto intelectual. Então, isso verdadeiramente não importa se um ser evoluiu de um réptico mitivo ou de um inseto, se ele evoluiu, se os primeiros passos evolutivos deles foram a partir de um primata, como aqui na terra ou de qualquer outra espécie. Mas, seres com a índole perversa, que vêm de mundos e mundos e mundos devem ser no domínio. Eles são presentes. E acontece que, se cada um de nós, viventes, que estamos buscando a nossa ascensão espiritual, não nos cuidarmos, não nos respeitarmos, nós seremos vulneráveis a esses seres. Então, o que é que acontece? Esses seres mais perversos, seres do astral inferior, umbral, como chamam os espíritas, esses seres mais, digamos assim, densos, vibratoriamente, apesar de serem de outra dimensão, eles se alinharam a outras espécies de extraterrestres que abortaram aqui e eles exercem um grande domínio. Isso aconteceu na religião, na Idade Média, isso aconteceu durante a Inquisição, seres híbridos, reptilianos e de outras espécies também, infiltrados dentro da igreja, dominando o poder, que mandam pessoas em praça pública, foi um horror. Isso acontece dentro de algumas religiões, eu não vou citar nome aqui, mas religiões que exploram a fé das pessoas, que exploram, que dizem que as pessoas têm que ter muito dinheiro, têm que ter abundância. A abundância é quando você tem muito dinheiro, você tira do que tem pouco. Então, o correto é ter o equilíbrio. O correto é ter um governo comunitário. O futuro do Brasil vai ser um governo comunitário. Se não existir um governo comunitário, não vai haver equilíbrio e não vai haver harmonia. Então, existe tudo isso por trás de tantos seres com a índole perversa que estão vivendo aqui no Terra. Então, com a chegada de outros grupos extraterrestres, houve um projeto de se criar um comando, o comando Astá. Por quê? Gente, existe um Astá-Sherã? Existe um comandante de uma frota intergaláctica ou de um conselho galáctico ou de uma confederação galáctica como tantos informos? É claro que existe um comando. É evidente. Tudo na vida tem hierarquia. A hierarquia nos mundos superiores, elas são regidas por seres altamente humildes, por seres simples, por seres de elevado poder de bondade, por seres que não saem agredindo o seu semelhante, por seres que não saem agredindo outras espécies, como alguns híbridos têm feito aí, tanto na internet, chamando os ufalugos de babaca, chamando a espécie humana de babaca e uma espécie inferior, dizendo que nós temos que nos aliar ao inimigo porque é sabedoria, se aliar ao inimigo. Desde quando se aliar ao inimigo é sabedoria? Se aliar ao inimigo é covardia. E é por isso que eu estou aqui trazendo até vocês a minha mensagem. É por isso que eu faço questão de dizer e deixar bem claro. Eu não sigo a nenhuma religião, admiro muito as pessoas que são religiosas. Já fui espírita durante muito tempo, foi a minha base e graças a Deus eu passei pelo espiritismo, mas hoje eu não posso falar em nome do espiritismo. Eu não posso falar em nome de nenhuma religião, eu tenho que falar em nome de mim mesmo. Então essas pessoas agridem, esses híbridos, esses híbridos, eles não são humanos, que eu deixo bem claro isso para vocês, eles agridem o ser humano. Chegam até a falar que Chico Xavier não entende nada de extraterrestre. Olha, Chico Xavier não está aqui para se defender, mas eu também não sou advogado de Chico Xavier, mas no entanto eu quero só lembrar a vocês da obra fantástica de Chico Xavier, que ele descobriu mais de 400 livros, não ficou com nenhum, ele viveu a vida inteira numa casa simples, dos Estados Unidos, ele não cobrava para fazer palestras como o senhor cobra para fazer palestras. Tudo bem, não é nada demais, mas eu não cobro. A Margarete Aquila não cobra, a Mônica de Medeiros não cobra. Eu conheço inúmeros ufólogos que não cobram. Grandes ufólogos aí, pesquisadores vendem disco, vendem DVD, vendem livro, mas para trazer a mensagem, a mensagem crítica, ninguém pode cobrar, ninguém pode cobrar. Então é evidente que o senhor não está trazendo essa mensagem crítica. Eu lhe peço perdão por estar falando aqui a verdade, mas eu não sou um traidor, eu amo minha espécie, eu amo o ser humano, eu sou feliz por ter essa oportunidade, por receber essa oportunidade do Cristo planetário de estar aqui nesse mundo em processo evolutivo. Eu sou feliz por essa oportunidade que esses seres de luz me deram de estar aqui passando essa mensagem para vocês. Eu peço a vocês que façam uma pesquisa na internet e busquem então uma excelente matéria da revista UFO, que ela diz o seguinte, A Stacheran, Protetor da Terra, parte 1. Essa matéria da revista UFO, ela fala justamente do editor de uma revista chamado Robert Schurz, conhecido como Bill Rose. Ele era editor de uma revista que vinculava nos anos 50, essa revista era conhecida como Interplanetary News, é notícias interplanetárias. Então, o Robert Schurz, ele era amigo do Vantzel, que era um escritor, me perdoem se o nome estiver errado, tá bom? Eu não falo muito bem inglês. Então, ele era um escritor da época e ele chamou esse escritor para popularizar o mito a Stacheran e ter muito lucro e ganhar muito dinheiro. E o Vantzel, ele não concordou, ele não concordou com esse tipo de situação, que isso não era o propósito dele, que a Stacheran, ele devia ver de outra forma, né? Então, ele não aceitou esse tipo de situação e aí o Bill Rose, ele então criou o Comando Star. Ele criou o Comando Star e começou a divulgar essas mensagens, essas informações do Comando Star através de sua revista. E daí o Comando Star foi crescendo, crescendo, crescendo. é um projeto reptiliano, o Comando Star é um projeto de domínio, é um projeto onde tem pesquisadores, é pessoas supostamente pesquisadores, que se passam por humanos, que afirmam que o a Stacheran não existe, que existe um Comando Star. Então, qual o objetivo disso tudo? O objetivo disso tudo é descaracterizar, descaracterizar esses seres que estão ao redor da Terra fazendo cinturão de defesa, descaracterizar até porque esses seres estão ligados ao Cristo Planetário, são seres de luz, seres divinos que foram enviados justamente para fazer essa proteção, até porque dentro da Terra não existem só seres negativos, existem muitos humanos que estão em ascensão, como eu já falei, e isso tem preocupado muito esses grupos de híbridos, de reptilianos. E aí, com isso, eles vão propagando essa informação de que a Stacheran não existe, que existe um Comando Star, e aí aparecem inúmeros seres aí, interesseiros, alguns, eu não queria falar sobre isso, mas eu vou falar, agora depois a gente vai falar, seres que se alimentam até de humanos, seres que são carnívoros, que se alimentam até de humanos, seres que não têm nenhum compromisso com a ética moral, como essas pessoas que vivem chamando o fólogo de babaca, que vivem chamando os humanos de babaca porque vão a shopping, esse tipo de coisa, gente, esse tipo de coisa. Então, eles não têm nenhum compromisso ético moral com nós seres humanos. Eles fazem parte de um esquema muito bem organizado dentro da alfologia, cada um, cada qual com sua área. Boa parte do que eles falam é verdade, e justamente no que não é verdade é que está o perigo. São formas de pensamento que são lançadas para exercer o domínio e a escravidão. Ou mesmo apresentar situações que não seriam capazes de serem solucionadas e mostrar esses seres como os salvadores. E a partir dessa informação, de que a abdução é uma coisa boa, é algo benéfico, as pessoas vão se tornando vulneráveis e se tornam presas fáceis para esses seres que colocam implantes e, através dos implantes, eles também evolucionam cada vez mais domínio sobre as pessoas. As pessoas passam a ter percepções extrasensoriais e acham que isso é uma maravilha, que isso é uma coisa boa. Eles estão agindo como muitos líderes religiosos agem. Só que eles são mais astutos e estão lidando com uma parcela da humanidade já com um poder intelectual mais evoluído, mais adiantado. São pessoas que estão buscando o entendimento da vida cósmica. Implantando essas formas de pensamento também, de que todos os extraterrestres são bons, são nossos amigos, eles estão facilitando já a chegada desses seres. É possível que em determinados momentos desçam naves e convido muitos de vocês para dar uma voltinha, para dar um passeio. E você? Vai embarcar nessa nave? Então, é isso aí. É isso aí. O comando astar não existe. É uma farsa. Não acreditem nisso. Não caiam nessa história. Não caiam nessa neira. E, por outro lado, o astaxerã existe? Bom, o astaxerã é em sânscrito. Todos nós sabemos que é o sol que mais brilha. Será que meu nome realmente é Paulo Guzmão? Eu estou aqui na Terra há algum tempo, mas meu nome espiritual é outro. Paulo Guzmão foi o nome que minha mãe me ofereceu quando eu nasci. Então, se o nome do comandante estrelar é astaxerã, é Antônio, é José, é Maria, se é Gabriel, se é Arcanjo Miguel, o que importa? Mas existe sim, gente. Mais uma vez, vou voltar a falar sobre o Chico Xavier. O Geraldinho tem um vídeo dele, uma palestra que ele fez muito boa, que ele fala justamente de um contato que o Chico teve com o comandante dessa força interplanetária que está em uma das luas de Saturno. É uma das luas de Saturno. E essa nave, segundo o próprio Geraldinho, que o Chico informou a ele, ela é quase do tamanho da lua. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ter mais equilíbrio. Eu peço a vocês, senhores híbridos, vocês que andam dizendo que todos os extraterrestres que estão aqui na Terra estão, são do bem, querem nosso bem. Eu quero dizer a vocês que nós estamos atentos a isso. Vocês têm muito acesso à internet, têm muito acesso ao canal que vocês estão utilizando, vocês têm muito acesso, têm muitas pessoas que seguem vocês, mas infelizmente essas pessoas estão sendo dominadas. Mas o que nós pudermos fazer para levar toda essa humanidade, aquele que se dispõe a seguir a mensagem crística, a seguir essa hierarquia superior que está no centro do governo da Terra, a Terra tem um Cristo. A Terra tem um Cristo planetário. Existem seres que estão trabalhando para esse Cristo. O que nós pudermos fazer para levar o maior número de pessoas para a luz, nós vamos fazer. Tá bom? Então vamos lá.